Está tudo certo Fechei contigo O teu amigo Corri perigo Não me ocultei Te lembras do pouco que eu te dei Naquele instante O bastante Valeu por tudo E agora ao chegar a tua vez De por um outro Fazer o mesmo Jogar chaesco O que aprender Mas se me disser que é sem querer Que errou mas não teve a intenção Que foi tudo culpa da emoção Eu vou nascer como era antes Conte comigo Então Está tudo certo Mas se me disser que é por querer Não tem mais jeito Não tem mais jeito Está desfeito Tudo acabado Tudo acabado Me pus ao teu lado e mergulhei Fechei Eu vou nascer como era antes Eu vou nascer como era antes Não me ocultei Não me ocultei Eu vou nascer como era antes Eu vou nascer como era antes Eu vou nascer como era antes